Você que ainda não baixou o TikTok, tá deixando de ganhar dinheiro Eu tô indo aqui pra minha conta, é pouquinho ainda galera, não é tanto dinheiro assim ainda não Mas eu já tô indo aqui pra minha conta TikTok, eu vou fazer mais um saque hoje Posso fazer um saque por dia, de até 20 reais Eu tava nela pra fazer indicação, vou tá deixando indicado aí pra vocês também Não dá mole não galera, vamos entrar pro TikTok aí, vamos fazer dinheiro, vamos ganhar dinheiro aí Vamos ganhar dinheiro em casa, sem precisar sair, sem precisar correr o risco de pegar o corpo de vírus Deixa eu voltar aqui, deixa eu ir aqui na parte onde que eu saco, vamos lá Eu posso sacar tanto pra conta bancária como Paypal, porque eu fiz a conta e ainda tinha opção do Paypal Agora não tem mais opção do Paypal, vou sacar pra minha conta do Paypal Vou sacar aqui 20 reais pra minha conta do Paypal, tá ok? Isso vai no mesmo instante do Paypal, pro banco, só que demora de 3 a 5 dias úteis Não conta o dia ali que você pediu a retirada e não conta Não é contato sábado, domingo e feriados Então galera, aqui já fiz a retirada pro Paypal Fiz aqui a retirada do Paypal de 20 reais, aqui no meu saldo ficou só 23 E lembrando, hoje e amanhã o Paypal, o TikTok tá pagando em dobro Tudo que você fizer no TikTok você vai receber em dobro Você chamou amigo e ao invés de receber 2 reais você vai receber 4 4 reais, isso mesmo galera Vamos aproveitar, vamos baixar aí galera Vamos ganhar dinheiro gente Vamos ficar dando mole não Tá dentro de casa, vamos ganhar dinheiro dentro de casa mesmo É, vamos aproveitar Tchau